Olá, malta! Bem-vindos ao nosso primeiro vlog de viagem com a Madelena! Já vem, ela já está a dormir, já está forrada, temos um gancho a condizer e que se calhar até eu vou tirar isto, nós estamos em França, em Nice, viemos cá de quinta a domingo, eu tentei planear ao máximo esta viagem para não perdermos nem tempo e com o bebé tudo é muito diferente, portanto nós agora vamos aqui ao Carrefour para comprarmos alguma fruta e algumas coisas também para a Madelena ir comendo durante o dia, que foi uma das coisas que me preocupou mais, sem dúvida, era o que ela ia comer, portanto deixámos as coisas no hotel e vamos agora ao outro lugar. Uma das coisas que eu quis mesmo comprar cá foi os snacks para ali comendo durante o dia, fraldas para não ocupar espaço de bagagem e pronto, são algumas coisas que eu decidi e comprarmos da FAPA. Da FAPA, não é? Mas lá vão os fumes desses. E este daqui? Sim. Bem, viemos agora a almoçar, encontramos aqui este restaurante muito giro. Este também é nu, acho que vamos pedir uma tarta de salmão e uma salada de arroz preto, experimentar. Já vai dar calor, não está, Lady? É muito calor. A pequenina continua a dormir aqui dentro. Está podre de sono, coitadinha. Princesa mais fofa! Bem, encontramos aqui este sítio que tem boia de crianças a brincar nesta fonte. Está imenso calor, não corre maragem nem aqui. Bem, gente, vou aproveitar para partilhar com vocês algumas coisas que eu trouxe para a viagem. Portanto, este era o Bio Oil, que foi o que eu usei mais durante a minha gravidez, que era para prevenir as estrias e adorei. Foi, sem dúvida, o meu óleo da gravidez praticamente toda. E agora, eles lançaram outro que eu trouxe, que é esta versão em gel, que está só espetacular, que é para uma hidratação profunda. Eu, normalmente, no verão tenho as pernas muito secas e eu estou a amar usar isto nas pernas porque fica com ar hidratado, bonito, porque fica com as pernas, no fundo, parece que até me realça mais a minha cor de pele, porque em vez de ficar com aquele aspecto branco, meio cinzento da pele desidratada, a pele fica muito mais bonita, com aspecto saudável. Estão a ver? Isto é assim um gel. Pus agora um bocadinho na minha mão para vocês terem uma ideia. Portanto, para hidratar a pele, sem dúvida que recomendo muito este e então veio comigo para esta viagem. Como vocês já sabem, esta é a versão antiga para prevenir estrias e esta é a versão em gel para hidratar e devo dizer que o cheiro é maravilhoso. Depois, para a minha pele, para proteger do sol, trouxe a gama da Caladril. Eu já vos tinha mostrado nos meus stories, já tinha também usado quando fui para os primeiros dias de praia na Galé. Eu adoro este Caladril Ida, é maravilhoso porque é pensado para a pele mista, a oleosa e a minha pele é oleosa, portanto é perfeito para usar nestes dias de calor e de sol. Portanto, ele é anti-bril e anti-imperfeições e super resistente à água. Trouxe também este Caladril 30 em spray e como também vamos à piscina ou à praia, trouxe também este 50+, que é assim, em leção. Mas o meu preferido é este, em spray. Portanto, trouxe a gama completa. E pronto, vou agora passar isto nas minhas pernocas, sair de casa com este calor e com a Magdalena e com tudo atrás. Portanto, desejem-me sorte. Será que está focado? Vamos ficar sempre na encola. Bem, estamos no centro. Já tomamos banhos, já estudo, entretanto com esta camisa estou a morrer de calor porque está um bafo de comunal. A dona Magdalena vai aqui em baixo. E pronto, vamos agora jantar a um sítio que se chama Peixes. Eu vi na internet antes de vir para cá, por isso vamos ver se é bom ou se não é. Já volto a contactar. Estamos então aqui no restaurante Peixes. Conseguimos mesa. Esperámos mais ou menos o quê? 20 minutos, não foi Gui? Pronto, conseguimos aqui mesa com a dona Magdalena aqui. Nem vou olhar muito para ela porque senão tem que ver que ela chora. E o Gui, gostou da minha sugestão. Estou tão feliz. Vocês não têm ideia. Ele é super esquisito sempre. Está bem esquisito. Pronto, o restaurante é isso. Bem, começamos então pelas ostras. E nós não sabemos ainda como é que se faz esta logística com a Magdalena do jantar, pois acabámos de pedir um peixe frango com gnocchi. E pronto, vamos ver isto. Bem, primeiro vamos experimentar isto, não é? Depois o limão por cima é... Oh, meu Deus! E agora? Isto é só engolir, não é? Oh, não! Mas é que merito! Não é gorda! Dois! Merdeu? Não, é muito sério então! Então? Ai ai, não sei, iPhone é vida! Vamos ao próximo! Sabe comer, mamar? Ya! Olha aqui! Vai meter, vai meter! Sou segura! Segura como deve ser, meu amor! E aqui temos o jantar da Magdalena do jantar. Eu não gostaria! Por que é que inclinas a cabeça para trás, tipo? Não sei! Estás ao amor a coisa mesmo! A Magdalena amou o pratinho dela com gnocchi e peixinho. Obrigado! Aqui temos uma cerveja de peixe branco com morangos. E aqui o tal gnocchi de polvo. Não é, Babi? Essa gorda já está mais feliz, porque já está mais alimentada. E agora? Quero, é que é toro! Olha, já estava bom! Estava linda! Aquele prato mais cárcio da Magdalena! É, portanto, preparem-se, Malta! Que chique! Que chique! Sim, é muito chique! Vamos! Vamos! Não! Vamos embora então! Bora! Bora? Geladinho! Esta porta é boa, é da pessoa. Vem por aqui, vamos? Angelina vem, vamos para o que temos. Bem. E devagarinho de trapalhão. Ander. Alá! Bom dia, malta. Acordámos agora. Estou a gostar. Diz adeus. Diga adeus. Bem, viemos agora ao Mercado das Flores, também aqui em Nice. Vamos dar uma voltinha por aqui, ver e depois vamos subir até ao castelo. Não é castelo, mas já vos mostro. Muito giro, vamos ver. Olha. Pois é. Qual é que tu queres, meu amor? Crençóco lindo. Ah é? Agora a parte é de Alfonso. Não sei se aqui na máquina dá para ver muito bem, mas muito nice. Bem, chegámos cá acima. Depois de muito sacrifício, subimos montes de escadas. Não foi, Magdalena? Queres vir ao colo da mãe? Colo? Pronto, pronto. A mãe dá um. Tínhámos que subirmos essas escadas de carrinho. E chegámos cá acima e percebemos que talvez houvessem um dos ascensores, não é? Um elevador, não é? Portanto, agora pode chegar a meter. Agora vamos espreitar a cascata. Não é? Aqui no parque, no cartel. Já para coger a cascata temos já uma aqui. Vamos ver. Eu vou subir isto tudo e não ver a cascata era mó demais. Prático? Uhum. Bem, aqui está a cascata. Vejam só o segundo. Bem, Magdalena, interessante. Bom dia. Hoje nós ficámos muito num hotel. Porque a Magdalena ontem estava assim, um bocado a passar mal com o calor. Então hoje nós não saímos. Ficámos num hotel na parte da manhã. Por isso não foi bem muita coisa. E só estamos a sair agora quase às 9 da noite. Porque tem estado imenso calor. Então ela não está habituada a este calor todo e nós também não. Então só saímos agora. Uma coisa que eu queria partilhar. Uma coisa que eu queria partilhar é que de facto para a próxima viagem eu vou trazer sem dúvida sopa. Eu não fazia ideia que as sopas dos bebés passavam no avião. Vidas minha, burrice minha. Mas de facto as sopas dos bebés passam. Uma coisa que pode acontecer é nós termos que experimentar. E eu vinha muito naquela de ah, se não haver nada, sei lá, sempre sopa nos restaurantes ou assim. Mas não, é mentira. Nós desde que estamos aqui eu peço sempre sopa para a Magdalena. Nunca têm sopa. Ou porque está muito calor e eles não vendem sopa porque está imenso calor e ninguém come sopa. Ou porque, sei lá, simplesmente não têm ou é instantânea e não recomendam dar a bebê. Portanto, estou um bocado chateada de não ter trazido. Se bem que com este calor também sopa... Com este calor também está bem, mas podia comer uma sopa assim mais... Desculpa. Podia comer uma sopa assim mais... Podes ver se eu estou focada daí? Estás focadíssima. Pronto, podia comer uma sopa assim mais... Mais fria ou assim, mas não. Bem, desculpem, eu parei de gravar, estava ali muita gente. Mas pronto, vamos agora jantar. São nove da noite e está um calor infernal ainda. Vamos jantar ali perto do Porto, que não fomos ainda para aquelas zonas. E é isto. Até agora estou a gostar imenso da cidade. A cidade é gira. Mas honestamente eu pensei que as praias fossem melhor porque... Tem montes de pedras, tipo... Pode ser aqui no centro também disso. Aparentemente há outras praias, mas tipo... Estas aqui são todas de pedra. Nós estamos habituados a praias lindas e... Espetaculares em Portugal. Portanto, os nossos padrões estão muito lá em cima. Viremos a um sítio recomendado por um americano que trabalha cá. Pisa na dier. Soca. Parmigian. Ok. Mas a Helena adormeceu, entretanto. Viemos então ao Che Pip. Che Pip. Viemos jantar. Super recomendado. É um dos mais recomendados aqui. Sim. E fica-me sempre saber porquê que fica-me. Sim, mas supostamente também não nos recomendaram para jantar. Recomendaram tipo... Sim, supostamente foram para jantar. Mas aí dá sim. Tipo, eu acho que este braço tipo não vale as calorias. É... Não sei. Eu não sei. Sequeira é outro gênero. Não era tão bem isso que eu procurava. Não, não foi. Vai vir ficar um bocado assim. Tipo... Porque é tudo muito frito. Lá basta muita fritura. Então não adorámos este restaurante. Mas... Provaço é giro. É simpático. Mas... Não, eu achei simpático. Não sei. Não sei. Sempre pudemos escudir a posta e incluir uma salada para um possível jeito e tal. Só estamos aqui para jantar e jantar. São mesmo para buscar alguma coisa. Não sei. Mas é muito melhor. Não sei. É que é isso. Eu acho que... Eu gosto tanto do país que há muitos famosos e que fique um bocado naquela... Não é. Não sei que é a vossa praia e sei que são todos... Não é? É um bocado. Estás a perfumar a salada? Estou. Amo uma saladinha, malta. O meu desejo de gravidez permaneceu. Eu sempre adorei alface. É. Eu sempre adorei alface, portanto, desde pequenina. Isto é que talvez fui imuna à torre só pelas moças. Mas... Mas... Tentaram tanto para esta gordura não. E eu fiquei com este vício ainda mais durante a gravidez, mas continuo com o mesmo vício. Eu acho que a Madalena está caladinha. Eu acho que a Madalena está caladinha e nós conseguimos fumar e falar ao mesmo tempo. Eu acho que Nice lembra-me imenso Itália. Não sei porquê. Mas quer dizer, sei. Por causa dos restaurantes, das flores, dos prédios... É um bocado para verona com Milão. A comida também é tudo. Muita barra de pizzas, muitas gelatarias. Já chega não? Não. Não. Isto... Só aqui não. E... O Gui também achou mesmo, não acho. Uhum. Mas o bebê quase que é óbvio. É. Não. Falas demais. Mas eu não disse nada. Eu nem falei com ela. Olhaste. Muito grau. Já vai para trás. Tudo bem. Estou agora com esta saudade minha. Deliciosa. Já para estás a contactar, não é? Eu não vou estar a contactar, não é? Até já. Conseguimos um bebê a dormir, não sei por quanto mais tempo. Voltámos aqui à praça principal e viemos aqui ao Grom, que também há em Lisboa. Então já sabemos que é bom. E está ali na fila, a luxo, está o carinho. E assim também aqui com este bebê. Falta. Basicamente nós somos fiéis. Sempre comemos os mesmos sabores. Uma falda. Caramelo salgado. Eu dou select. Neste caso, o Grom, como sempre, caramelo salgado. E eu, pistache e melão. Acho que é melão até. Muito bom. Está bom? Melão de